Bem-vindos, nerds e tudo, os fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Estamos no Sacão do Ogro, que é o modo saque, no qual eu convido todo o chat aqui da Twitch presente nas lives, né? A gente faz lives em twitch.tv barra joga como ogro todas as manhãs, a partir das 8 da manhã. E a gente faz um grande ghost, né? É o ghost levado a outro nível. Convido todo mundo pra cair no sacão e pra tentar me matar. Coloco uma skin colorida, peço a galera pra tirar a concursiva, pra dar um pouco mais de fluidez, e só vamos, velho. É um grande free-for-all, é o maior gangbang do Warzone brasileiro. Um grande free-for-all. A gente cai aqui em Storage Town. Tem todas as mecânicas do Warzone, de passar a placa e tal. E há tanta gente caindo, que às vezes fica um pouco até difícil de você recarregar a sua arma, difícil de você passar a sua placa de colete. Se você não é inscrito no canal, você sabe que o Ogrão aí é o famoso caster de Gulag, é o famoso boquinha de cemitério. Então se inscreva no canal, ou então você nunca mais vai ganhar uma partida de Warzone. Não é a galera já caindo aqui, ó. Que maravilha. Galera já caindo aqui. Tem uns caras que gostam de jogar no modo fraldinha, né, e caem mais na beira da Storage e tal. Não caem mesmo na Storage e tal, caem mais na beira, né. Mas tudo bem, a gente sabe que isso acontece. Ó o Luigi aqui, ó o Luigi, ó o Luigi. Falou, Luigi! Hoje não, hein, Luigi? Hoje não. Eu coloquei um pente um pouco menos estendido, um pente mais tranquilinho. Obrigado, Luidão. Peguei seu coletão, falou, seu pau na minha mão. O quê? Peguei um pente de recarga rápida, que é um pouco menos estendido. Nossa, o cara tá de C4, velho. O cara tá de C4, velho. Meu Deus! Um C4 na minha face, mano. Tô tentando um pouco com a recarga mais rápida, porque nesse modo, velho, é complicado você colocar balas no seu pente. Não sei se vai dar. Eu acho que... Olha só o cara aqui, falando um negócio aqui, bicho. Nem fodendo que o cara fez tartaruga ninja, velho. Nem fodendo, mano. Puta vacila, meu. Puta tartaruga ninja, mano. Toma. Foi rasgado, não aberto, de qualquer forma. Colocaram aqui... Nossa. Eu tive na cabeça, mais ou menos, a... O tempo que ele ia demorar pra chegar, mas fui surpreendido, de qualquer forma. Vamos lá! Intensidade. Intensidade. O que eu espero um dia, velho? Eu tô no paraquedas. E tem três caras já no chão, já me rasgando, enquanto eu caio, tá ligado? Eu não ter sossego, de cair no jogo. Seria foda, velho. Seria o cúmulo do sacão. Ó, a recarga aqui tá um pouco mais rápida, glorioso. Tudo bem. Vamos mandar aqui uma conclusivazinha. Não deu. Uma centexinha. Não deu. Troca aqui, ó. Tá depois do muro, quer ver? Depois do muro, meu pau no seu furo. Tá aqui, ó. Era o Taishou. O cara que me tacou um... Uma... Como é que chama? Um C4. Logo no comecinho do jogo, ó. Vamos colante aqui no muro, pau no seu furo. Não cai no saco do ogro. O quê? O sacão do ogro é liberado pra todo mundo que quiser brincar, tá, gente? Se você se diverte, queridos, no sacão do ogro, pode vir que tem lugar pra todos, tá? Pode vir que tem lugar pra todos. Olha só. Olha só. É intensidade aqui. É intensidade. A gente já convida, a gente já dá aquela provocada. Já esconde. Essa parada de passar a placa do jeito que é nesse jogo é foda, viu? Essa parada de passar do jeito que é é um pouco foda. Tá tudo bem aqui. Aí eu me seguei. Aí eu me seguei. Nossa! Isso aqui conta como finalização? Porque ele foi... Ele morreu. Eu não... Eu não morri pro... Eu morri pro coelho, ó. Era o Olímpicos. Conta. Conta não. O Olímpicos ganhou ou não? Não foi ele que me finalizou. Olímpicos chegou pertinho. Se fudeu. Se fudeu. E outra, velho. Eu me seguei na minha própria flash, cara. Que horrível, bicho. Na moral, eu me seguei na minha própria flash, cara. Que loucura. Que loucura. Na moral. Na moral, na moralzinha, bicho. É o Stallone. É o Stallone querendo me finalizar de novo. Stallone hoje não, Stallone. Eu já consegui uma vez, Stallone. Aqui não. Aqui não, vagabundinho ali. O Galeta tá caindo fora de storage town. Deixa de ser modo tetinha, gente. Deixa de ser modo teta, tá? Vocês estão no modo juguinho. Cai dentro de storage town. A galera fica caindo poço. A galera fica caindo em piscininha. É tudo o nível fraldinho, o nível chupeta, o nível leitinho do neném. Cai no meio. Cai no meio. Aqui, ó. No meio. Cai no colo do capeta. Cai onde o negócio tá fervendo. Entendeu? Cai onde a trocação é real. Cai tomando tiro na bunda. Cai e saboando. Cadê? Você vai ter que se mostrar aí. Tem que se mostrar worthy, tá ligado? Igual o Capitão América pra segurar o martelo do Thor. Tá, mas a pessoa tá lá na piscina. Olha, é isso aí. Igual o Capitão América segurando o martelo do Thor. Você tem que se provar digno. Tem que ir batendo no peito e falando assim, não. Vou cair no meio da arena. É igual ir pro octógono ali no UFC e ficar na borda, né? É igual ir pro UFC e não entrar no octógono e ficar do lado de fora do ringue. Você vai ficar do lado de fora do ringue? Ah! Mamma meu sacão. O quê? Sacão do ogro, inclusive, aí, todas as manhãs. Vamos começar a fazer um evento, tipo, semanal, né? De manhãzinha aí, sábado, domingo, a galera colar na live e fazer um grande sacão pra todo mundo. O que vocês acham? Um grande sacão eu acho que seria sucesso, hein? Um evento aí pioneiro no Warzone. Um evento glorioso, um evento que reúne toda a comunidade. Um evento pra, justamente, você celebrar, né? Um grande free for all. Uma grande zoeira envolvendo a comunidade inteira. Tá pesado aqui. Beleza. Uma bela flashbang, né? Vocês podem aprender aí comigo. Inclusive... Eu morri pro Luigi! Eu morri pro Luigi! Eu morri pro Luigi! Eu morri! Pro Luigi! Eu morri pro Luigi! Nem fodendo, meu! Nem fodendo, mano! Nem fodendo! Tudo bem. Se ele não me matasse cego também, completamente perdido... Meu Deus do céu! Eu morri pro Luigi, velho! Só o vagabundinho ali em cima. Será que ele desce aqui pra eu tentar me pegar? Vem, vagabundinho! Vem, vagabundinho! Eu te senti aí, vagabundinho! É! Nem fodendo, meu! Ah, foi a NA Bang que eu mandei ali também, né? A maior NA Bang que eu já mandei na minha vida foi aquela ali. Vem, vagabundinho aqui. A gente já vai pra cima. É o Taichu que me bateu com a C4 no começo. Vem, Taichu! Galerinha tá por aqui. NA Bang. Aí foi finalizado. É o Olímpico... Ah, morreu de novo! Se fodeu! O Olímpico... Não consegue! Moisés! Não consegue, né? Não consegue, né, Moisés? Boa, boa! A galera aqui tá... Nossa! Olha o sangue no banco. Caramba! O Olímpicos não consegue, cara! Nem fodendo! Mano, se liga, meu! Puta vacila, meu! Puta vacila, meu! Se liga, meu! Ah, tomei! Nossa, o cara é de 12 lá dentro! Ei! Esse spawn, velho! Eu fico ansioso já pra ir no meio da porradaria, velho, com a galera do canal. Pra ir no meio da porradaria, meu! Uma puta porradaria bacana, meu! Puta porradaria da hora, mano! Ó o Luíde aqui, ó o Luíde aqui! Alô, Luíde! Fala comigo, Luíde! Onde é você, rapaz? É... Foi o Paulo Souza, na verdade. Eu tenho que... Eu tenho que parar com essa mania de pular, cara! Eu pulo! Eu perco completamente a condição de começar a atirar. É terrível, velho! Eu sempre que eu vou pra cima do cara, eu pulo! Mania de quake, sabe? Mania de jogar o Duke Nuke e outros FPS, velho! De pular no meio da briga, mano! O jumpshotzinho! Jumpshot é uma tática, mas nem sempre dá certo! Caramba, já tomei... Nossa! Aí, concursiva vacilou, hein! Aí vacilou, hein! Aí o puta vacilo, hein, meu! Prorrogação! Prorrogação! É agora! Agora a porradaria! Agora a porradaria! Tá, agora a prorrogação tá terminando. Agora tá terminando, nós precisamos catar nossos kills aqui. Nós precisamos de ir pra cima. Tentou lá a porradaria. Tem limites, cadê? Dei uma queimadinha. Dei uma queimadinha. Ó o Luigi, ó o Luigi, ó o Luigi! Muito perdido o Luigi! Uh, aí eu tô completamente sem... Completamente sem bala. Galera, lembrando que a PPSH tá muito forte no jogo, tá? Upem suas armas! Inclusive no sacão aqui eu tô ocupando muito rápido, velho! Tô conseguindo 20 níveis por partida. Brinks. Pouco menos, mas... Tá gostoso. O Steel tá chegando na área. O cara já tava de... De paraquedas atrás de mim. Foi os talones. Os talones croba. 20 balas só. Puta merda! Isso é foda do jogo, tá? Isso aqui é muito foda. Dá de você virar de costas pra flash e ainda tomar o clarão no olho. Isso aqui não tem absolutamente nada a ver. Mas é isso aí, né? Mecânica do Warzone. Longe de mim falar que é bug também, porque, né? Jamais, jamais. Jamais. Mas que é zoado, é. Mas o que que tem no Warzone que não é zoado, né? Me fala o que que tem que não é zoado. Soldado inimigo está a caminho. Cadê a criança? Caindo aqui. Tem um por aqui. Ok. Tem um rapaz por aqui também. Aí me zoou, aí me zoou, aí me zoou, aí me zoou. Aí me zoou, aí me zoou, aí me zoou. Caralho. Me ajuda, Blizzard. Muito longe. Droga. Droga. Foi o Stallone. Outra finalização boa. Pode mandar um aviãozinho pro Stallone aí. Glorioso. Eu pensei que não tava perto assim. Falou, Olímpicos! Tentou, mas não deu. Valeu, Stallone. Valeu. Pode colocar aí, galera. Mais um aviãozinho pro Stallone. Glorioso. Stallone. Stallone dominou o sacão do ogro. Stallone dominou o sacão do ogro. O que a gente vai dizer? A gente vai dizer parabéns, velho. Jogou muito. Brabíssimo. É isso que a gente vai dizer. É isso que a gente vai dizer. Não tem como, né, ficar de debossagenzinha com o cara que te finaliza duas vezes. O cara te finalizou, te finalizou, pronto. Acabou. O cara me marcando aqui, velho. Não dá pra sair daqui. Tá um pouco mais de dificuldade. Um pouco de dificuldade. Vai chegando essas pessoas. Vai chegando as garotadas. Vai chegando as garotadas. Já marca por aqui. Marca por ali. Nossa, o cara tá cravadaço, BR. Beleza. O Zé Eduardo. Que é o doidão por ali também. Uh, aí tomei. Aí eu vou colocar minhas costas na parede. E pelo menos finalizada eu não sou. E aí, galera? Oh, pô, velho. Oh, 10 minutos, 12 minutos de intensidade total, cara. Se você não veio ainda pro Gang Bang, que é o sacão do Ogro. Cara, venha, velho. Né? Sábado de manhã, domingo de manhã. A gente combina aí. Siga nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe. Se inscreva no canal. Live todos os dias em tweet.tv. Barra de Jogo como Ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro.